A mãe, o Esculhambor é Felice, eu dissesse que a senhora foi fundadora do cabaré balão mágico! Não é ruim nisso! Eu nunca trabalhei no cabaré na, amigo! Só fundou! Fundou! Fundou, só, mulem. Ah, é pior! Pai, eu não sei se eu ligo de novo! Colega, oliga, 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 oliga! Pega, olá! Pega o besteira velha besta! Pesteira velha besta né... Alô? Quem está falando? É Dona Ana. É Dona Ana. É, sim. Ei Dona Ana, cadê o charuto? O que você quer com ele? Não, é porque ele disse que uma vez a roupa da vizinha caiu aí e a senhora pegou. Oxe, quem disse que é cabra safada? Ele disse que a senhora usou o vestido da vizinha. Tão nojento que diz isso. Tão dizendo que a senhora usou até a cueca do vizinho. Tão vigarista. Levantador de falso, cabra safada. Diz que até uma mini blusa da filha da vizinha a senhora usou. Tem que fazer não, é? A senhora pega as roupa mesmo, pega. Vai procurar trouxa de roupa para lavar, sujeito. Ei, está dizendo que a senhora é ladrona de roupa, não é não, não? Mas é cada um, a gente já recebe. Vai aperrear tua mãe, cabra safado. Mas tu usou a cueca mesmo? É fresca as cores, né? É isso, ladrona. Ladrona é tua mãe, aquela rap***** safada. Ladrona. Pede rap*****. Ladrona é cueca. Ladrona é tu, cabra safado, fresco safado. Fim de rap*****. Fim de mulher safado. Fim de mulher safado. Roubou sutiã. Seu pai parece que é fresco. E tu parece que é ladrona. Cabra safado, tenha vergonha, viu? Foi a vizinha que disse, você pegou a roupa dela. Ele está aqui. Pelo que? Alô? Ô, pessoal ali. Ô, meu amigo. Ó, eu não te conheço. Por que tu não disse teu nome, hein? Eu já disse meu nome. Como é seu nome? É ladrona é cueca. Por que tu não vai pra p****** que pariu? Ei, tua mãe está com a calcinha da vizinha, tá? Que a p****** que lhe pariu? Vixeita, as tintas sumiram, ó charuto. Eu vou falar com a Telemar. Eu vou conseguir teu endereço. Filho de uma p******, rap***** de corno. Ei, charuto. Meu garoto. Meu filho não é cor não, deixa ser atrevido, nojento. Olha o que é que tu tá fazendo. Ele pegou o ar. 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 Eles pegaram 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 o ar. Vem aí, garoto. Oi, se o garoto for na Telemar, perguntar o telefone, ele me chamou de filho desse filho daqui e o filho de canga. A pessoa chegar na Telemar, eu tiro assim o telefone do filho de canga. Quero amargar umas duas listas completas. Talvez até o meu nome vá junto. É, tem isso também. Pois é. Apenas eu sei se eu li de novo. Tu é escorno, ah. O filho dela que mandou o flávio. O filho. Flá bola, né? É, se bate duas bolas. Alô. Quem é? É Dona Ana. Eita. Sumiu meu chapéu. Eu já lhe roubei alguma vez. Roubou. Roubei o quê? Roubou agora meu chapéu. Ai, te lascar porra. Vem que já li, eu disse que ela é ladrona. Ladrona é tua mãe, aquela rap*** safada. Ai, não fale de mãe não. O quê? Você não está me chamando de ladrona? Não fale de mãe. De rap***. Aí, falou de mãe. Estás conversando merda, porra. É ladrona, tu rouba merda. Ladrona é teu pai, fresco. E tu também, cabra safado. Eita, minha chinela sumiu. Filho de rap***. Pra quem é que está roubando isso aqui, hein? É, está roubando é tua p*** da tua mãe. Quem me respeita, viu? Respeitar quem? Respeitar quem? Tu e teu pai, dois cabra safados, dois rap***. Pode ser, roubou até um papel grande cruzado. Cabra safado, fresco. Filho de rap***. Ei, mulher, não sou ladrona não. Me arrespeita. Ladrona é você, viu? Parabéns de boa. Parabéns de boa. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Uh, parabéns de boa. Rap***. Eita, que essa daí não tem classe. Ela esculhambou todas as classes. Eu, mãe, pai, todo mundo. Não tem classe nenhuma, essa bicha. Rap***, o único médico que eu tenho da velha minha mãe morrer, é de não ter com quem dividir esses riscos não gostaram. Divida aí do doutor Henrique. Comigo não, isso é pra você. Como é que essa caranja ia voar com as asas pesadas desse? Vai procurar o marido Henrique, peru? Já quer que seu baitona é muito pobre. Tu tá dando teu dinheiro todinho pra ele. Mas agora ele tá estribado. Então vai dar pro baitona dele esse dinheiro que ele ganhou. Rap***, eu não sei se eu ia de novo. Cê viu o filho, foi comendo uma pegadinha pros irmãos ali pra mãe, dona. Não. É, tem isso. Tu és corno. Tu és corno. Que verbo, né? Om, 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 om. O porro, o porpeiro. Alô? Pega eu, pega eu que sou ladrão raio. Mas não é teu pai, já disse que é teu pai, cabra safado. Eita, meus óculos. Filho de rap***. Ei, olha embaixo, viu? Fala abaixo o quê, cabra safado? Fala abaixo, que tá doendo no meu juro. Eu não tô nem vindo a cara pra dizer na cara mesmo. Cabra safado. Ladrona. Ladrona é você, seu filho de rap***. Cê me chamou de quê? Filho de rap***. Filho de rap***. Filho de uma p***. Eita, minha camisa roubaram. Vai te lascar, porra. Foi tu, não foi ladrona? Ladrona é tua p*** da tua mãe, o corpo do teu pai, a rap*** da tua mulher. Filho de rap***. Fred. Ladrona. Drogo. Ei, munção. Deixa de me esculambar, esculambar o meu filho. Atrevida. Sua égua. Munção tá gente que fala que pegou minha mala. Foi ela mesmo que roubou tudo, Lampiado. Rap***. Piste numa perna de vião. Ela fica a morrinha mesmo. Já entendi, ai munção negada. Que maravilha. Que maravilha. Foi o quadro. Pegadinha do Moção